Oi gente, Roberto Rilo Biscaro aqui. Na década de 70, havia bastantes filmes de thriller e horror de demônio, cine-catástrofe e animais enlouquecidos, tá? E dentre esses animais enlouquecidos, o que tinha de filme de cachorro, eu sei que tem até hoje, tá? De aranha ainda tem até hoje, só que você pesquisar que você vai ver que todo ano sai de aranha, de crocodilo, não sei o que. Porque nos anos 70, tudo qualquer tipo de cachorro atacava, mas especialmente Dobermans. Eu me lembro nos anos 80, quando tinha a Sessão das 10 lá no SBT, TVS, na época, depois do programa Silvio Santos. Assim, se o mês tinha quatro domingos, seis deles era exibido o ataque dos Dobermans, a gangue dos Dobermans, uma coisa assim, tá? Esse filme que eu vou relembrar aqui hoje, que se chama Dogs, ou Rebelião dos Cães, acho em português, tem mais de um nome, não são Dobermans. Na verdade, tem Dobermans também, mas é assim, todos os cachorros enlouquecem, tá? Isso também foi uma outra coisa que eu retirei lá da minha infância global, ou de band, ou de record. E eu acabei achando no YouTube, tá? Pra pessoas da minha idade, depois eu vou contar um negócio, uma pessoa que ficou famosa ali. Mas só vai conhecer quem viveu os anos 80, né? Mas eu vou deixar isso pro final. Antes disso, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. É uma cidade universitária, na qual, pouco a pouco, percebe-se que os cães vão enlouquecendo e vão atacando os seus donos. Por quê? É assim, fala de ferormônios, tem um... Nossa, os primeiros 40 minutos não acontece nada, é só aquela gente falando, falando, falando. Então, fala de ferormônio, o que que é? Fala de que quando os animais estão em bando, eles acabam tendo um tipo de inteligência que eles não têm, quando estão sozinhos. Ao mesmo tempo, tem um experimento qualquer que tá acontecendo naquela cidade. Então, assim, o roteiro nunca explica por que que os cachorros ficam bravos. Só que eles ficam. E aí, então, eles atacam pessoas. E tem toda aquela coisa de filme de animal enlouquecido nos anos 70. Uma hora, ou duas, mais de uma vez, em que tem um grupo grande de pessoas, os animais atacam. Eles fizeram só aquele griteiro, gente correndo, não sei o quê. Há tiros daqui, tiros dali. Só que é assim, gente. O orçamento era, nossa, de caixinha de sapato, de cofrinho. Quebraram o cofrinho, acho, pra fazer o filme. E, então, você vê que os ataques dos cachorros, na verdade, eram adestradores. Tem, sabe, aquelas cachorros quando pegam? Tem umas duas cenas, inclusive, que você percebe que a roupa de quem tá ali no chão tá mais grossa que na manga, pro cachorro morder. Então, é muito mal feito. É muito podre. Aí, depois, você só vê as pessoas mortas, assim, com aquele sangue bem vermelho, bem fake, assim. Então, não tem mais, assim, é um filme que, nem pelo fator tão ruim que é engraçado, eu acho que nem pra isso ele serve mais, tá? Porque ele não tem graça, ele não tem morte legal, ele, sabe, é um monte de gente que fica dando grito e você vê aquele cachorro latindo, 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 aí ele, pá, faz assim. Assim, mas, claro, né, nos anos 70, e acho, 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 não sei, que foi pra televisão, não vou jurar. Então, menos ainda, né, não tem nada de gore, não tem nada. É só grita, assim, aí você vê a pessoa com sangue na cabeça, na cara, assim. Então, esses cachorros não deixaram nem marca de dentada, tá? A única coisa que eu acabei revendo, porque eu lembrava, na verdade, esse eu me lembro, eu me lembro de que era porcaria, né, mas eu quis ver porque tem a Linda Gray, que nos anos 80, esse filme é de 76, em 78 ela começaria a escalada dela pra fama, né, dominação da TV norte-americana durante, boa, primeira década, primeira metade dos anos 80. Porque ela foi a esposa do J.R. Ewing, a Suellen Ewing, a sofredora Suellen, que bebia, nossa, foi internada no sanatório, né, no rehab, mas não é falava sanatório. E bateu o carro, teve o filho prematuro, nossa, a Suellen tinha amante, tudo quanto é temporada, bebia vodka, e eu amo, né, minha personalidade favorita de Dallas, J.R. primeiro, imbatível, e a esposa dele, Suellen. Eu lembrava que a Linda Gray estava lá, queria ver a Linda Gray. Ah, quem é a Linda Gray, né, quem nunca, ou mesmo quem é a professora na universitária, que tira e põe os óculos. Aliás, pra pessoas, pra feministas, a morte mais violenta é da Linda Gray, é de uma mulher. Então, manda abraço aí nos comentários de misoginia institucionalizada, tudo aquela história. Eu, provavelmente, nunca mais ouvi, já estou com 56 anos, acho que não vou ver mais esse filme, né, já revi a Linda Gray, agora se eu quiser rever, eu pego alguns dos capítulos de Dallas, porque eu tenho todos, e aí um dia eu, não sei se você vê, a Suellen, pego lá e vejo, no melhor dela. Tchau, tchau, pessoal.